O CRI funciona hoje, sexta-feira, até às 7 horas da noite, com vacinação contra a Covid-19 e gripe, sem necessidade de agendamento. Para se vacinar, basta comparecer aqui ao local com um documento com foto e o seu CPF. Você encontra os grupos contemplados, tanto na campanha contra a gripe, quanto na campanha contra a Covid, no nosso site, araras.sp.gov.br.